Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Hoje estou, né, num lugar diferente, porque minha casa está em reforma, enfim. Vocês já ouviram essa ladainha, estão ouvindo isso desde janeiro. Por isso que não estou no cenário habitual. Vamos então à pergunta dele, que diz assim, eu estava namorando um cara, mas ele queria que eu fosse deixar a faculdade, e eu não quis. Então, ele me deixou. Sempre fiz de tudo por ele, e ele não disse que se eu quiser ficar com ele, tenho que deixar... Bom, aí ficou tudo confuso aqui esse final, né? Então, o que dá pra gente entender é que no começo, o namorado quis que você deixasse a faculdade, e você não quis, e então ele terminou com você. Bom, certíssimo você. Só me falta eu deixar a faculdade, porque o meu namorado está com essa exigência. Porém, quando eu estava selecionando as perguntas da live, porque eu pego uma live, por exemplo, de alguns meses atrás, né, vou seguindo uma sequência, e aí eu vi que tinha um outro comentário seu, uma outra pergunta sua, na mesma live, onde você dizia assim, ó... Amo muito um cara, mas eu não deixo ele ter amigos, porque sempre que ele tem, ele me bota pra trás com eles, e deixava eles falarem mal de mim. Ele disse que não ia mais fazer isso, mas ele sempre faz. Então, tá vendo como? Tudo tem os dois lados da moeda. Se eu tivesse lido só o seu primeiro comentário, certo? Eu tava namorando um cara, mas ele queria que eu deixasse a faculdade, eu não quis, então ele terminou comigo. Então, aqui, a tendência seria falar, meu Deus do céu, mas que cara ridículo, como assim quer que você deixe a faculdade? Aí vem esse outro comentário aqui, seu, que você ama muito um cara, só que você não deixa ele ter amigos. Então, aí, a gente entende que talvez o comportamento dele seja um comportamento reativo. Ele está, né, reagindo a um comportamento que você também tem. Então, você não quer deixar ele ter amigos. Você quer controlar as ações que ele pode ou não ter. Então, ele também se acha no direito de controlar a sua. Inclusive, dizer que você não pode mais, então, frequentar uma faculdade. Ele não pode ter amigos, não pode mais sair com os amigos. Ah, ele deixa os amigos dele falarem mal de mim. Olha, isso aí, a gente às vezes tem que entender o seguinte. Os amigos, eles vão, às vezes, falar mal mesmo, né, do namorado. Entende? Então, assim, se você é um cara super controlador, é óbvio que eles iam falar mal de você, meu querido. Porque eles iam começar a falar, gente, mas como assim? Seu namorado não deixa você nem sair com a gente, não deixa você ter amigos, fica achando, acha ruim porque você está falando com a gente. Então, óbvio que eles vão falar mal, né? Eles vão questionar esse tipo de coisa. É meio evidente isso, né? Agora, por um outro lado, sim, eu entendo quando você diz que ele deixa eles falarem mal de mim. Veja bem, eu não posso controlar o que os meus amigos vão dizer. Agora, eu posso manifestar o meu descontentamento com aquilo que eles estão dizendo. Então, isso sim, né? Ah, meus amigos estão falando mal de mim para o meu namorado e ele não faz nada. Olha, assim como você não pode pedir para ele não ter amigos, né, porque você não pode controlar isso dele. Você não pode falar, não, você não vai ter amigos. Assim como ele também não pode proibir os amigos deles de terem a opinião, né? Meu Deus, o que é isso agora? A gente está dentro de um regime ditatorial. O ditador dita tudo que a gente pode, inclusive, pensar ou não pensar. Então, os amigos têm o direito de pensarem coisas sobre você. Agora, evidente, ele pode, diante disso, diante do que os amigos expressam sobre você, ele pode dizer, ah, gente, eu prefiro que vocês não falem, porque eu gosto dele e tal, então assim, eu vou continuar com ele, então eu prefiro que vocês não falem. Senão, vai ficar um clima chato entre nós. Então, aí, tudo bem. Mas, por aí a gente vê o seguinte, tá vendo? Olha, às vezes a gente escuta uma versão da história e depois, quando você começa a se aprofundar, você percebe outras coisas. Então, assim, vocês, na verdade, os dois desenvolveram um comportamento super ruim, onde um quer mandar no outro, o que o outro pode ou não pode fazer. Nossa, pelo amor de Deus, uma coisa é um relacionamento onde a pessoa diz, nossa, gente, mas como assim? Você sai com seus amigos, fica até três, quatro da manhã, numa baladinha, como se fosse solteiro. Uma coisa é eu questionar esse tipo de coisa do meu namorado, da minha namorada. Outra coisa é eu querer mandar no que ele pode ou não pode fazer, com quem pode ou não pode falar. Eu acho que fica uma coisa tão estranha, né? Uma coisa tão agressiva, inclusive. E aí, tá vendo? Aí acontece isso aqui. Chegar o absurdo de querer que a pessoa deixe a faculdade. Ah, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí, tá vendo? E aí, tá vendo? E aí, tá vendo?